A pior história com, vamos lá, um galã. Isso, exatamente ele mesmo. Maior galã de todos da televisão brasileira. Outra pessoa que eu amo muito, me ensinou demais. É um grande ator. Ó o bolão, quem será? Reinaldo Giannichini. Ah, pronto, cê. Te amo. Reinaldo Giaccelini. Primeiro dia que estamos contracenando juntos, já havíamos nos conhecido, mas primeiro dia que a gente está contracenando juntos, espiou assim, ai, bicha, nossa, bicha, sempre quis te conhecer, viado, a senhora é maravilhosa. E eu, assim, realmente, catei 5, 6 metros de sede e fui rasgando, assim, porque eu realmente acho que o Reinaldo Giannichini é um ser humano incrível. Eu fiquei, bicha pra lá, viado pra cá, gay pra cá, gay não sei o quê, e ele saiu gravar. Ele saiu, assim, de repente, o camarim, a gente estava no camarim de caracterização, né, camarim inteiro branco, as pessoas encostando na parede, gente suando, gente passando mal. Daí, chega uma cabeleireira em mim e falou assim, o que você tem na sua cabeça? O que? Bem pausa dramática, assim, mesmo. Eu lembro até hoje, olhei pra baixo, disse, o que foi, filha? Você tá... Isso é algum problema? Você tá louca? Você quer perder seu emprego? Como é que você me chama o Reinaldo Giannichini de viado? Aí, eu só consegui dar risada na cara da minha companheira de trabalho. Fala assim, amiga, eu até hoje não sei o que pensar desse episódio, mas sei que foi um episódio marcante aí, porque depois é a minha, né, nosso amado galã e ídolo. Veio com toda uma postura muito incrível, acho que libertadora pra todos nós. Mas assim, dentro da empresa, eles não tinham esse tipo de intimidade. Eu chamo todo mundo de bicha, gay e viado. Seja travesti, seja sapatão, seja homem, seja o que for. A gente aqui agora tá numa situação formal, mas se a gente tiver... Formal? Você falou de pirocóptero. Ah, eu me hei vestida formalmente. O seu formal é pirocóptero? Meu formal é pirocóptero, é piriquita. Mas ele se incomodou ou não, né? Não, jamais. Adoro outro. Nunca em 30 anos de Reinaldo Giannichini, da Globo, nunca ninguém tinha falado isso. Eu chamava a Rosi de viado, Marco Nanini de viado, Juliana Paz de viado. Mas teve alguém que você falou viado? Eu falei, como é que você sabe? Teve alguma coisa assim? Ah, Bi, eu acho que quem cai lá consente, né? Eu acho que quem cai lá consente, né?